Bom dia, criança! Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2021. Bom dia, né? Na aula de hoje, você dançará e cantará a música Peixinhos no Mar. Em seguida, no caderno de desenho, você fará um peixe maior e um peixe menor. Música! Peixinhos no Mar. Contei com a participação especial da professora Dina, professora Débora, da Escola de Recreação Infantil, Pingo de Gente, Santo André, São Paulo. Música! 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 Tchau, tchau.